Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bolo cemitério de abóbora. Para fazer este bolo de alaouino, vou usar os seguintes ingredientes. 300g de açúcar mascavado 300g de farinha de trigo com fermento 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio 1 colher de chá de gengibre em pó 1 colher de café de noz moscada ralada na hora 1 colher de chá de canela em pó 500g de abóbora crua picada na picadora 200g de manteiga derretida 4 ovos Raspa de uma laranja Sumo de uma laranja Para a cobertura, 250g de queijo mascarpone 200ml de natas para bater Raspa de uma laranja 100g de açúcar em pó Para decorar, corante verde, gel de chocolate para escrever, bolachas Waffle, doces decorativos em forma de ossos e insetos Numa tigela, coloque o açúcar, a raspa de laranja e a manteiga derretida Enquanto bate, junte os ovos partidos um a um. Bata até que fique um creme. Ao creme, adicione a abóbora, a canela em pó, o gengibre em pó, a noz-moscada e a farinha. Envolva tudo com uma colher. Por fim, misture o bicarbonato de sódio e o sumo de laranja. Bata tudo na batedeira durante alguns minutos. Coloque a massa num tabuleiro com 40 x 25 cm, previamente untado com manteiga, forrado com papel vegetal e novamente untado com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer entre 30 a 40 minutos. Depois do bolo cozido, retire, desenforme e deixe arrefecer totalmente. Para a cobertura, bata as natas até que fiquem consistentes. Enquanto bate, junte o açúcar em pó, o queijo mascarpone, a raspa de laranja e um pouco de corante a gosto. Bata até que fique tudo homogéneo. Barre o bolo com o creme e reserve um pouco. Espalhe montinhos de creme pelo bolo. Em cada montinho, coloque meia bolacha waffle para fazer de lápide. Decore o restante bolo a gosto. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.